Fala galera, o Rosalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em mais uma Batalha Jurássica E dessa vez temos Deinônicos vs Velociraptor, que está aqui do outro lado Bom, vamos ver aqui então as estatísticas do Deinônico Ele tem 42 de ataque e 13 de defesa contra o nosso Velociraptor que tem 60 de ataque e 16 de defesa Parece então que o Velociraptor tem aí uma vantagem, na verdade ele tem sim por causa do ataque e da defesa Mas a gente sabe aí que um ataque duplo pode decidir uma partida Vamos liberar então aqui primeiro o nosso Velociraptor, vamos lá Lembrando que a primeira batalha é mano a mano sem modificações, a segunda é com modificações com base na primeira E a terceira aí é uma batalha meio que geral né, uma batalha friforal aí, de repente vários contra vários Vou liberar aqui então agora dessa vez o Deinônico, pela primeira vez aqui estreando na Batalha Jurássica Deinônico Muito épico, olha aqui saindo bonitinho, já dando uns gritinhos Eu acho que agora ele só vai ver ali o Velociraptor e já vai ir para cima Beleza, vamos liberar aqui ele E... cadê o nosso Velo? Lá tá tomando água ali, a nossa Velo Beleza Será que eles vão se enxergar agora e ir para cima do outro? Parece que se viram, se viram, estão indo para cima agora Aí, vai começar a batalha Começou a morder, desviou Deu um chute na cara Deu uma mordida 73 Vamos aproximar mais um pouquinho aqui Tá 84 e 73 Tá dando mordidas ali, 68 Vamos dar mais uma olhadinha aqui para cá Mordeu e desviou 53 Enquanto isso Vamos esperar aqui terminar o ataque O outro tá com um, já vai acabar então Parece que o Velociraptor venceu Vamos ver como é que vai finalizar E pulou em cima da cabeça do Deinônico, coitado Finalizou aí então Velociraptor venceu Esse primeiro ficou com 53 de vida Muito bom A batalha não foi tão acirrada assim Então o Velociraptor se deu bem melhor Justamente porque como a gente sabe Ele tem mais ataque e mais defesa E agora vamos melhorar aí o nosso Deinônico Para pelo menos ficar aparelho Vamos nerfar um pouquinho Então o Velociraptor E vamos ver quem é que vai vencer aí Este segundo round Ok? Vamos lá então Já vou colocar aqui Vamos primeiro desenvolver aqui O nosso Velociraptor Vamos lá Vamos tentar nerfar um pouquinho Claro, eu vou trocar aqui também a pele dele Vamos lá Deixa eu ver O que eu posso colocar Eu acho que eu vou aumentar só um pouquinho A defesa dele aqui Só isso eu vou fazer Só isso E agora a gente já vai colocar então Para incubar Enquanto isso Eu vou retirar já aqui Espera aí O dinossauro E também vou chamar aqui para Deitar esse aqui Beleza Agora vamos lá no Deinônico E vamos melhorar ele aqui Deixa eu ver Aqui ó Deinônico Vamos lá Vamos deixar pelo menos um pouquinho Parelho né Vamos trocar claro A skin dele aqui Acho que eu vou aumentar só um pouquinho mais Não quero deixar tão apelão também Deixa eu ver É 81 e 41 Deixa eu ver 67 e 27 Quanto que está o outro Deinônico Vamos ver 60 Tá, agora está parelho Está parelho agora galera Vamos lá Vamos incubar então aqui o nosso Deinônico Eu não quero deixar muito apelão também né Se não é impossível obviamente Para o Velociraptor Ok Perfeito Vamos ver quem é que vai vencer agora essa batalha Lembrando que o segundo round é basicamente para tentar fazer com que o primeiro vença né Claro deixando o parelho Então agora a gente não sabe realmente de fato o que pode vencer Pode ser que seja o Velociraptor Pode ser que seja o Deinônico agora Lembrando que a primeira aí deu vitória do Velociraptor Eu só vou esperar agora as incubações E já libero aí para a segunda batalha Voltamos aqui já para a segunda batalha Já terminou aqui então para incubar o nosso Deinônico Modificado geneticamente contra o nosso Velociraptor Vamos liberar aqui então primeiro o Velociraptor Já está saindo aqui sinistramente O nosso dinossauro épico Beleza Aí está ele Ok Vamos liberar agora o Deinônico Para a última batalha eu decidi fazer o mano a mano Vamos deixar aí um Deinônico modificado muito bom Contra um Velociraptor também modificado muito bom E um Velociraptor modificado mais ou menos Contra um Deinônico modificado mais ou menos Essa vai ser a última batalha então Vai ser um 2 contra 2 Aqui ó, já estão se encarando Ainda não se viram Opa, agora parece que se viram, será? Já está saindo ali? Beleza, já está saindo Nosso Deinônico agora ele é verdinho Como vocês podem ver Bonitinho Ih, já começou mordendo Já estou se mordendo aqui Já está com Deixa eu ver quanto é que está 72 E o Deinônico está O Deinônico não O Velociraptor está com 74 E o Deinônico com 44 agora Fica mais perto Está 49 agora Estou se mordendo ainda bastante 23 Opa, parece que eles vão desistir Meio que se deram um, sei lá Ali, uma saudação e saíram 46 e 24 25 agora Opa, será que eu vou lutar de novo? Ambos desistiram e saíram de lado Saíram amigos da batalha Saíram dialogando Ó, você batalhou bem até Então, você luta desse jeito Basicamente assim, né? Os dois ali de boa Tranquilão Vamos esperar agora Continuar o confronto Vamos lá Só aguardar Eles estão se recuperando O outro está com 52 E esse aqui está com 31 Meio que deram uma pausa aí na batalha Vamos tomar água Ok E vamos esperar então Para a continuação Parece que vai rolar a continuação aí, ó 35 e 52 O Deinônico está com muita vida a mais Já começaram a se morder 13 E finalizou Deinônico venceu Vai finalizar agora O Velociraptor E Acabou Acabou, galera Um a um então Deinônico venceu Este segundo round Lembrando que o primeiro foi do Velociraptor Vamos agora aqui Só dar um tranquilizante No nosso Na verdade eu vou deixar ele aí E vou colocar Só mais um Modificado Deixa eu ver aqui como é que está As nossas Ó, tem já um 100% aqui Vamos modificar o Deinônico Para deixar um pouquinho mais forte Mais um dele aí Um pouquinho mais forte só Vamos ver Aqui ó Beleza Só um pouquinho mais forte E eu também vou mexer aqui na incubadora Para a gente ter mais sorte na hora de colocar o Deinônico aí Perfeito Ok E agora vamos na outra aqui Opa Mexendo errado Aqui E vamos colocar Também Para a gente ter mais sorte Para não estragar E vamos colocar um Velociraptor agora mais Forte aí Mais sinistrão Vou colocar outro aqui também Outro tom de pele Perfeito aí ó Deixamos mais forte agora o nosso Velo E agora é só aguardar aí E vamos ter uma batalha 2 contra 2 Eu só vou botar para dormir aquele lá E aí eu retiro ele do campo E a gente já começa a terceira e última batalha 100% ambos agora Vamos já liberar aqui Pera aí Vamos lá E liberando E vamos do outro lado aqui E liberando também Vamos olhar uma batalha 2 contra 2 Ambos modificados Temos um muito bom do lado E um outro muito bom do outro Beleza então Já saiu aqui Lá do outro lado Já saiu também O nosso Deinony Com uma nova skin Modificada Muito bonita E beleza Já está indo para cima Quem será que vai vencer essa? Já vai começar uma batalha aqui ó Estão gritando um para o outro ali ó Lá do fundo está vindo o outro Deinony Começaram a se morder ali já Estão se atacando Estão se mordendo aqui Eu quero ver uma outra batalha que vai ocorrer daqui a pouco também 59 e 63 Estão se mordendo ali Ó vai rolar a batalha ali ó Aqui está 59 e 27 Aqui para... Ih acabou Deinony Deinony venceu aqui ó Já era Vai finalizar Finalizou Vamos para outra batalha aqui Vamos olhar 84 63 Velociraptor Será que ele vai vencer? E o outro ali está alerta 27 E 68 Acabou galera Os Deinonycos venceram os Velociraptors Isso que eu coloquei parelho até Consideravelmente parelho Mas bom então A gente vai ficando por aqui Os Deinonycos venceram os dois Velociraptors Numa batalha justa 2 contra 2 Modificados parelhamente Então é isso Deixa aí nos comentários os próximos dinossauros Que vocês querem ver aqui Nas batalhas Ou na Batalha Jurássica Então é isso Muito obrigado Não se esqueça de deixar o seu like Me seguir nas redes sociais Facebook e Instagram A gente vai ficando por aqui Até mais E tchau Fui Até as próximas batalhas